Senhoras e senhores, é isso mesmo, o Sampaoli tá de volta no Flamengo e o time iniciou de forma bem turbulenta, né? Campeonato Brasileiro tá oscilando pra caramba, mas o experimento de hoje é reconstruindo o Mengão, mas a roleta vai escolher os jogadores dispensados e os jogadores contratados. Teremos duas roletas e tem jogador muito bom, tem jogador mais ou menos, tem jogador péssimo. O que será do time? Vamos construir esse elenco e simular a temporada pra ver se a roleta vai dar os títulos pro Flamengo ou se o time pode ser até mesmo rebaixado. Então já deixa o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos pra roleta. Só um detalhe que o Sampaoli já tá pensando e tá perguntando ao Zico e também ao presidente do Flamengo quem a gente vai contratar. Vai parar no Bruno Henrique. Bruno Henrique então está sendo dispensado e a gente a partir desse momento já pode rodar a roleta dos contratados. Tem alguns jogadores aí que não vão ter um bom overall, então vamos rodar essa roleta e girando, girando, essa rodou, hein? Essa rodou. Quem é que vai ser contratado nesse exato momento? Ah, nossa. Não acredito, cara. Ele atualmente tá jogando no time do Vitória, tem 74 de overall. E ela vem, acelera, acelera. Quem é que vai tá nessa lista de dispensa? A gente vai tentar dispensar 11, contratar 11. Eu acho... Ah, caiu no Gerson, véi. Bora ver se a gente vai dar sorte agora na roleta dos contratados e ela já tá girando, hein? Que vem o Mbappé, o Neymar, ou de repente o Ralandinho, ou tá no cano, o Nicão. Ralan, 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 Ralan. O cometa é nosso, véi. Ele tá com 88 de overall aqui no Paz Barra e Futebol. Roleta dos dispensados já tá girando, girando e muito. Que não seja um jogador muito importante do time. A gente já perdeu o Gerson, o Bruno Henrique também. Então, agora o Matheus França. Girando agora o nosso jogador contratado. Já pegamos o Ralandinho e o Zeca. E o terceiro vai ser o Thiago Heleno, ou o Ganso. O Ganso, cara. 80 de overall não é nada ruim. Bora gerar aí mais um demitido ali do Mengão. Vamos tentar de demitir pelo menos 10, né? Antes da gente fazer o experimento. E vai ser o Pedro, não. O Pedro, não, cara. Já gera a roleta dos contratados que não seja o Ribamar, pelo amor de Deus. Vem, 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 Marquinhos. Seria um zagueiraço. O Soares, Soares e o Cano. Cara, tá fazendo o time do Fluminense, né? Já foi o Ganso, agora o Cano. O Argentino tem 78 de overall. Só lembrando que a gente vai contratar realmente 10 ou, de repente, 11 com goleiro. E somos obrigados a montar o time com esses contratados. Independente se for tudo atacante, tudo meio campista. Já bora girar. Gira, gira a roletinha. Tira um jogador ruim aí pra gente. Quebra esse galho. O Neneca pode ser. Fabrício Bruno também. Ayrton Lucas não. Aê, mano. Fabrício Bruno. E quem vamos contratar pro lugar dele? Vem roletinha no Messi. Seria excelente. Vai no Alisson. É um bom goleiro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo para para... Robozão, mano. A gente já tem 3 centro-avantes. Robozão com 89 de overall. Olha, os jogadores já chegaram. Tá aí o Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Mengão. E tá muito insano. Já contratamos 5, faltam mais 5 e talvez o goleiro. Vamos lá, manos. O que que vai ter pra gente aí dispensando o Cebolinha? Não tá tão ruim, cara. Ele vaza pra gente contratar quem, cara? Vem que vem aí na nossa listinha. De Bruyne não. Já passou. O Messi, o Messi, o Messi. O Arnold. O Arnold tá bom. Tá excelente. Lateral e tanto, hein. No próximo, a gente vai colocar muito mais jogadores piores pra ficar mais divertido ainda. E vamos lá com o Arnold de 88. Mais uma da listinha de dispensas aí do Mengão. Torcer pro menor overall possível. Pode ser o Vidal. Vai, manda. Manda o Vidal embora, cara. Excelente. E vamos ver o que que vai sair aí pra contratar o Mengão. Vamos de sétimo jogador. Vai no Nenê, Thiago Heleno, Renato Augusto. Olha aí, a revelação do Mengão tá de volta. Ele tá muito bem com 82 de over. Mais um dispensado. Seria o oitavo dos dez. Vamos ver. Vai sair o pulgar Léo Pereira. Léo Pereira vai ser mais um zagueiro. E quem é que vem no lugar do Léo Pereira aí pro Mengão? A roleta tá parando. Vamos de Nicão. Nicão, Nicão, Nicão. Meio campista. Boa, cara. Mais um pro meio. Não foi a melhor coisa, mas melhor que nada. Na verdade, foi péssimo, cara. O Nicão só tem 76 de over. Faltam apenas dois. E vamos então pro penúltimo. Que não seja o Arrasca. Que não seja o Gabigol. O Ayrton Lucas também não, cara. Vai ser ele. Foi Ayrton Lucas. Se bem que a gente já tem o Arnold ali que joga de lateral também. Rodando a roleta, o Nicão já foi embora. E quem vem agora... Nossa, pula, 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 pula. Vai no De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Vai, vai. Não. Rodrigo Moledo. Um zagueiro com 76 de over. Capricha nessa última então, cara. É tudo ou nada. O décimo jogador vai ser quem aí pra ser dispensado? O Marinho. Pode ser o Marinho. Para aí, trava. A gente conseguiu segurar o Arrascaeto, o Everton Ribeiro e o Gabigol. E quem vem agora? Poderia ser o Messi, né? Para fechar o time. Ou um grande goleiro. O Emiliano Martinez, goleirão ali. Não, Thiago Heleno não. Marquinhos. Marquinhos. Boa. Tá bom. Tá bom. Zagueiraço, véi. É, não conseguimos segurar aí, né? Conseguir, aliás, o Messi. Muito menos o Mbappé. Mas acredito que a gente deu algumas sortes ali. Pouco azar. E, rapaziada, olha só como ficou o time. A grande verdade é que a gente deu muita sorte. Conseguimos dois zagueiros, dois laterais. E temos três do meio com três atacantes. O único problema é que os três são centro-avantes e vão ter que jogar colados. Como a gente manteve o Arrasca e o Gabi, eles são opções no banco. E aí o jogo que vai escolher, né? Se vão colocar os caras aí no segundo tempo. E agora se liga que o Mengão tá na Libertadores, tá no Brasileiro e também na Copa do Brasil. Se chegar nas finais, a gente vai pra uma partida. Segunda fase da Copa do Brasil, só 2x0 no agregado pra cima do Grêmio Novo Horizontino. Terceira fase contra o Bragantino, 8x1. Quartas de final contra o Mirasol, 8x4. Até o momento o time tá indo muito bem, mas agora tem a estreia na Libertadores. No grupo com o Racing e também o Rentistas e o Neon Lacalheira, o Flamengo venceu o Racing por 2x0. Curioso que o time ficou com um excelente ataque e uma péssima defesa. 6x3 aí nas semifinais. Final da Copa do Brasil, Flamengo versus Palmeiras. Vamos jogar se o time chegar na Libertadores na final, né? Pro Mundial. E olha só, o Palmeiras faz 1x0. Cristiano chuta, o Nicão também chuta. Segue 1x0 pro Verdão. Primeiro tempo acabou. Segunda etapa agora é tudo ou nada. O time de São Paulo tá tentando, mas quem finaliza é o Bruno Tabata duas vezes. E o Cano tava impedido. Segue ainda, Renato Augusto faz uma falta. Substituições e mais uma finalização do Tabata. Vai terminando a partida. O Flamengo tá perdendo. Olha o Gustavo Gomes. Só que não. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2x0. No agregado, o time do São Paulo vence por 2x1. 2x0 na Allianz Arena e 1x0 perdendo no Maracanã. E quem levanta a taça é o Cristiano Ronaldo. Robozão, Copa do Brasil, ele tem. Ai, o São Paulo já tá chegando porque vai começar o Brasileirão. E o Zico ali é o nosso coordenador da dirigência do Mengão. Time esse que fez um hat-trick na artilharia. 11 gols o Hallam meteu. Cristiano e Cano 5 cada. E o Nicão lá em sexto com 4. Títulos individuais, né? O Robozão eleita o craque do torneio. O Hallam, o artilheiro. O Renato Augusto, líder de assistências. E o Sampaoli, o craque treinador. Renato ficou com 5 passes e o Ganso com 4. Terminou a fase de grupos da Liberta. O Mengão tá 100%, hein? Passou com 18 pontos. Oitavas de final da Libertadores da América. Passamos com 5x1 no agregado pra cima do Independiente Del Valle. E o primeiro turno do Brasileiro terminou. O Flamengo venceu 18 e perdeu 1. E essa derrota foi justamente pro time do Palmeiras. Olha o bola de ouro. Kevin De Bruyne não é do Mengo. Mas o Flamengo dá o troco no Palmeiras no jogo da volta do retorno. 2x0. E também nas quartas de final da Libertadores. 2x1 no agregado. Bora então jogar a final da Libertadores. Já que o Mengo despachou na Semi o Furacão. 2x0. Estádio Monumental Banco Pichincha. É o palco da decisão. E olha só o goleiro ali do Libertar. É aquele mesmo. O ex-goleiro do Vasco. Já tem o Ralandinho arriscando uma bica longe no espaço. Ele tá com a 18. Vamos lá. Saindo com o Arnold dele pro Ralandinho. É a nossa primeira vez comandando esse time. Então tem que caprichar logo de cara. Golaço. A sua, a sua, a sua. É dele. Herdou a número 10. O Gabigol tá no time. Não sei, né? Ah, deve tá lesionado o Cano. Só pode. O Gabigol apareceu ali. E é isso mesmo. O Cano não tá aqui no time. Tá lesionado. Bola pro Papai Cris. Dele pro Ralandinho. Vem tabela. Toma ali na frente. Vai Ralandinho. Olha o segundo. Perdemos. Libertar no ataque pra empatar o jogo. Bola na trava e no rebote. Gol aberto. Empate. Falta perigosa pro Libertar. E cartão amarelo pro Renato Augusto. Bola na barreira. Simbora time. É agora. Olha o Ralandinho disparando. O Papai Cris deixou ele na boa. Na moral. Na boa demais. Vamos Ralandinho. De cobertura. Golaço. Golaço. Aço. Aço. Voltamos a ficar na frente. E olha o Haaland. Ele tá sem olhos. Jogou sem olhos essa partida. Um golaço. Senhoras e senhores com o patrocínio do FIFA da última temporada. Já estamos no 23 indo pro 24. Mas aí o Libertar faz o segundo gol do empate. Mas tava impedido. O VAR. O VAR anulou. Segundo tempo já tem toque de calcanhar pro Ralandinho. O caixa nada. A bola bate na trave. E o Libertar chega sozinho. Perdeu. E o Santos tá conversando com a parede. Libertar de novo. Tem espaço. Mandou. Oi. O Santos pegou. O Ganso manda ela pro Gab. Do Gab pro Cris. Vamos tabelando. Vamos chegando. Aí o Cristiano tá passando. Ameaçou. O Ralandinho tá sozinho. Bola nele. Já tocou pro Arnold. Eita. O Libertar tem mais uma jogada. Vai chegando livre pra empatar o jogo 2x2. Arnold manda. Bola com o Unication. Abriu jogada. Forçando o passe. Ninguém foi na bola. Martins Silva tranquilinho, né? Vai o Moledo. Sobe. Reta final de partida. Vamos ralando. O Arnold já disparou. Recebeu. Olhou. Caprichou pro Papai Cris. Dominou. Bateu em cima da defesa. Tem quatro de acréscimo. A gente recupera a Cris. 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 Cristiano. Não. Sai da errada do Libertar. Estourou espaço ali pra gente. Bola pro Haaland. Posição legal do Norueguês. Vamos lá, Cometa. Chegou pra bater. Não tem opção. Mas aí ele devolve no Arnold sozinho. Solitário. Cris. Cristiano. Ronaldo. Tem gol do Robozão. No apagar das luzes da final da Libertadores. Ele disse. Eu vou levantar a Canecation de Libertation. Já venci. Já levantei várias Champions. Ele queria, mano. Olha a jogada. O Haalandinho rolou. O Arnoldzinho caprichou e mandou. Falou. Papai, tu tá com a nove. Mas faz gol igual quando tu usa sete. E é nessa aí expectativa. Mas olha que sacanagem. Deixaram o Moledo levantar. O Cristiano tava com a braçadeira. Mas não levantou a taça da Libertar. Antes de irmos para o Mundial. Terminou o Brasileiro. Só uma derrota pro Palmeiras. O resto só vitória. 111 pontos. Goiás, Coxa, Cruzeiro e o Inter na lanterna. Seleção do campeonato. O Haalandinho, Cristiano, Reinaldo, Augusto, Arnold e o Marquinhos do Flamengo. 5 ou 5-1, como diz o JJ. E o De Bruyne levou bola de ouro e The Best. Deram um jeitinho de encaixar um time americano. Mas a gente passa 2x0 no Chicago Fire. E o Real 2x0 no Al-Ali. Mengão versus Real. O Real Madrid pode esperar a sua hora. Será que vai chegar nesse jogo? Ah, e na Libertadores, o Cris foi o artilheiro com 9. E o Ganso, o líder de assistências com 7. Brasileiro, títulos individuais. O craque foi o Arnold. Uau, o Haalandinho, artilheiro. Ganso, assistência. Sampaoli, melhor treinador. Ganso deu 21 passes. Incrível. Mais incrível que isso, os 26 do Haaland. E os 23 gols do Cristiano. Palco da final do Mundial de Clube está aí. Um estádio do Mohamed Bin Saeed Stadium. Vamos ver qual é qual é. Flamengo com os 10 convocados. Exceto o Gabi, que está no lugar do Cano. Que segue lesionado. Bola rolando para o Mundial. Já derrubaram o Cristiano. Será que tem lei do ex? Olha o Haalandinho. Esperou o pai. Deixou passar para o Gabi. Gol poderia tocar, hein? O Haalandinho e o Cris estavam chegando. E olha o Benzema. Bateu, guardou. Gol do Real Madrid. Já vamos achar espaço ali. Bola no Cristiano. Tem o Haalandinho pedindo. Opa, se não foi. Então ele prefere no Gabi. O Gabi perde ela para o Rudiger. Ganso ganha no alto. Cris domina. Tem o Gabi. Tem o Gabi, hein? Caprichou, mandou. Vamos limpar o Rudiger. Lindo lance do Gabi. Mas essa perna direita é ceguinha. E o contra? O contra. Olha o contra. Ataque quebraram, Cristiano. Já estamos aqui no segundo tempo. Segue 1x0. Mas agora tem um bom ataque. Vamos caprichar, Gabi. Tocou, Cristiano. Dominou para bater. Desarmado, né? Nas costas ali. Literalmente. Bola ainda com o Mengo. Vamos caprichar. Olha o Gabi. Posição irregular. Gabi, gol. Presta atenção. E o time já se mandou. Agora com os zagueiros para o ataque. É tudo ou nada. Pode ser agora. Olha onde está o Moledo. Ele domina. Pode chutar. Ele chuta. Ele sabe chutar. Ele sabe chutar. Meteu na trave, cara. Cobrança curta, hein? Real Madrid está fazendo serinha ali para segurar a posse de bola no ataque. Bola para o Raio. Rodrigo faz o segundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Gabi. Boa bola do Gabi e do Cristiano dele para o Raul. O que é isso, velho? Vamos fazer, Raul. Raulandinho. Voltamos para o jogo. No mais jogadaça do trio ofensivo. Cristiano toca de letra. Gabi, gol. Tentou passar para o Raul. Vai sobrar com ele, hein? Olha o Militão. O Militão vem no carrinho na bola. Tem bola para o Cristiano. O Raul pede. Vai acabar o jogo. O Raulandinho bate a escanteio. Tem cinco de acréscimo. Até o nosso goleiro está ali na área, hein? Até o Santos foi. Vamos mandar ela curta para ver o que dá para fazer aqui, ó. Se liga. Fica aí, Santos. Vem bola para a área. Nossa, não passa. Sobra com o Flamengo. Caraca, é uma blitz. Todo mundo. O Santos ainda não voltou e me atrapalhou. Mas sobra, sobra, sobra. Cristiano para fora. Perdeu. Tem desvio. Está dando impedimento. E o Sampaoli se comprometeu a defender o Real Madrid. Ele saiu comemorando aí com os Galácticos. O Real Madrid vence. A gente bateu na trave. E olha que sacanagem, velho. Foi muito comprado. O Sampaoli perdeu de propósito. Os jogadores do Real Madrid estão levantando ele. Agradecendo pela péssima escalação ou formação tática que ele fez. Não acredito, mano. Tamo junto sempre, rapaziada. O Real Madrid fica para a próxima. Não deu de novo. Até mais. Vou com os dois vídeos da tela, hein.